As minhas únicas experiências com neve até então, tinha sido o final de semana que fui visitar o meu irmão que fazia intercâmbio no Chile. Foi assim que vi neve pela primeira vez, na Cordilheira dos Anjos. No final do ano também vi neve do Dapeste, na Hungria. Na verdade, acho que foi uma chuva fina durante a noite que congelou no dia seguinte. No Shuaia, esse ano, a gente viu neve bem longe, também nas montanhas, mas dessa vez não fomos até ela. Nem a Barbies e nem eu até então tínhamos visto neve na cidade. Acompanhamos por um aplicativo de previsão do tempo que a neve em Montreal viria na madrugada por volta de meia-noite. A gente estava com tanta ansiedade que não conseguiu dormir sem ver a neve. A gente foi para a janela, ficou esperando, até que quando começou a cair os primeiros flocos de neve, a gente se decepcionou em saber que eles viravam água assim que tocava no chão. Visualmente, parecia mais chuva do que neve. Mas como nevou a noite toda, mesmo que em pouca quantidade, já causou uma diferença na paisagem. Mas isso a gente só iria saber pela manhã, no dia seguinte. Toda a expectativa foi atendida no dia seguinte, quando vimos o nosso próprio quintal com visão completamente diferente. Aprendemos ali que essa primeira neve que cai é bem fina, e por isso ela vai ficando mais fofa no chão. Mas a temperatura ainda não está baixa o suficiente para que o floco dure muito tempo em superfícies mais quentes como a nossa própria pele. A gente ficou pensando no quanto que a paisagem no local mudou desde que chegamos aqui. Era verão, veio o outono, e ainda no outono ficou um clima de inverno com a chegada da neve. Em menos de uma semana quase não caía a neve mais. Só que mesmo assim, ela estava lá no chão em vários pontos da cidade. Até que veio a nevasca. Entre hoje e amanhã, talvez ou não, é esperada uma grande nevasca aqui em Montreal. Vai cair algo em torno de 10 a 15 centímetros de neve. O que, para quem é do Brasil e não sabe o que isso significa, significa que você vai poder tirar foto de gorro e casaco e causar inveja aos seus parentes que estão passando 40 graus às 8 horas da manhã no Rio de Janeiro. Para os que estão em Montreal, sugerimos que você tome um cuidado extremo quando for sair de casa para comprar o seu bagel. Bagel? 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 Sugerimos que você coloque um sinalizador bem alto na sua casa para que você possa avistar de longe assim que estiver retornando à sua residência. No mais, aproveitem essa primeira onda de neve, que como diz aquele vídeo ou áudio, que ora é um argentino chegando em Montreal, ora é um chinês chegando em Toronto, logo logo tudo isso vai virar uma grande de uma merda branca. Caiu muita neve durante mais de 12 horas. A quantidade de neve era bem acima do esperado para essa época do ano. Normalmente essa quantidade só cai no final de dezembro, quando já é em ver. A temperatura chegou à sensação térmica de menos 18 graus. Deu para perceber o quanto que isso pode afetar a rotina das pessoas. Mas há algo que ouvimos desde que chegamos aqui. Mesmo com neve, a cidade não para. Enquanto outras capitais têm muita dificuldade em garantir o funcionamento da cidade por conta das nevascas, aqui em Montreal já há todo um planejamento por conta das prefeituras. Obviamente imaginamos que isso também ocorre em outras cidades, mas como a nossa experiência está sendo especificamente aqui em Montreal, é dela que vamos falar. Duas coisas acabaram tendo que mudar na nossa rotina com a queda da temperatura. Primeiro é que antigamente a gente fazia exercício no parque do lado de casa, mas como ele ficou completamente tomado pela neve, passamos a fazer em casa mesmo. Outra mudança é que com o fim do horário de verão, que dura a maior parte do ano nos países do hemisfério norte, agora o sol está se pondo pouco depois das 4 da tarde. Com pouco tempo de sol e sem condição de ficar exposto a ele, a gente precisa complementar um dos benefícios do sol de uma forma artificial, tomando as pílulas de vitamina D, que compramos por 4 dólares no dolarão. Isso garante mais a nossa disposição. De fato, a gente quase não tem sentido o impacto da falta do sol com relação ao nosso mundo. Aliás, algo interessante a se dizer e realmente ficamos felizes por isso. Até agora não ficamos doentes nem um dia. Mesmo passando por climas e lugares diferentes, ainda não tivemos febre ou resfriado. Isso é algo que já acontecia com a gente no Brasil. Tem anos que não vamos no hospital, a não ser para coisas mais sérias, como quando a Bárbara fez retirada de vesícula e quando eu machuquei o braço e caí de bicicleta. Legenda Adriana Zanotto Caraca! Pit stop! É que louco, né? A pessoa abre a porta e cai na minha casa. É.